Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos fazer um sopão com o João. Às terça e quinta a gente faz chimarrão com a Tati e o João, ou fizemos sopão. Hoje é sopão. E hoje a minha ideia é falar sobre empreendedorismo. Ou seja, o que falta e o que precisa para a gente empreender. Então, tem que ter uma meta definida. Quando a gente tem uma meta, você tem um caminho a percorrer nessa meta. E o que falta para a gente ter essa meta? E qual é o caminho que a gente pensa em percorrer? Então, a ideia hoje era a gente falar sobre a importância e a necessidade de ser empreendedor. De fazer empreendedorismos. É interessante, por exemplo, observar alguns países como Estados Unidos, por exemplo, onde foi feita uma pesquisa dentro das universidades e 75% da população universitária pensa em, a partir do momento que saia da academia, empreender algum negócio. Ou seja, então o resultado desse pensamento é essa nação que a gente conhece pelos Estados Unidos e todo esse processo que acontece com eles. E aqui nós estamos falando em governos, nós estamos falando em pessoas, em população, ou seja, em uma egrégora da população. Da mesma maneira, essa pesquisa foi feita em alguns países, como Espanha, por exemplo, e deu um resultado que 75% dessas pessoas da rede universitária pensavam e assim que se formassem fossem trabalhar como funcionário público. Eu, há um tempo atrás, estava dando uma palestra numa escola agrícola, onde tinha mais ou menos uns 60 alunos, um pouco mais talvez, e a minha pergunta para eles, sem saber dessa pesquisa, era o que eles pretendiam que eles colocassem, escrevessem sem colocar o nome, só colocassem no papel, né? Eu fui falar sobre permacultura, sobre ecologia, essa coisa toda, eu digo, agora vocês coloquem num papel, não precisa colocar o nome, três coisas que vocês gostariam de fazer quando saíssem daqui, né? E, por incrível que pareça, de mais de 60 alunos, apenas três alunos colocaram que pensavam em uma escola agrícola, ou seja, técnicos agrícolas, técnicos de agropecuária, apenas três ou quatro alunos colocaram que tinham a intenção, um de fazer um viveiro, outro de plantar morango, outro de fazer uma criação de galinha, coisa assim, né? E a maioria deles era entrar para a Emater ou para a Embrapa ou qualquer outro serviço público. Ou seja, então nós estamos dentro desse mesmo contexto com uma percentagem, um percentual talvez até maior do que o exemplo que eu dei da Espanha e outros países. Então, o que acontece? Quando tu tem uma nação, quando tu tem uma população inteira que tem uma egrégora, que tem um pensamento, que tem uma visão comum de pensar e agir numa questão de que toda a informação que você guarda é para você prestar um concurso para ser um funcionário público ou para estar trabalhando para uma empresa, é porque falta o quê? Um espírito de empreendedorismo. E quando a gente empreende, quando a gente pensa em construir algo, porque nenhum milionário ou nenhum rico ficou rico como empregado. Obviamente, as pessoas que enriqueceram ou que se tornaram milionários hoje é como um milionário, mas você fala mais em multimilionários hoje, né? São pessoas que empreenderam alguma coisa. Jovens como que construíram o Facebook, como construíram o Uber ou como construíram qualquer outro projeto. No Brasil, nós temos um fato interessante de um sujeito que vendia repolho na beira da estrada, entre outros tantos, né? E que, de repente, ele fazia pamonha e ele começou a ofertar pamonha, né? E a pamonha começou a vender muito mais que o repolho, né? Porque as pessoas comem diretamente a pamonha, o repolho você tem que cozinhar. Ele começou a embrulhar, começou a organizar. Com a própria parede do milho, ele começou a embalar, começou a vender embalado. E hoje você tem uma rede de pamonha em Minas Gerais de um cidadão que era um pequeno agricultor que vendia na beira da estrada. Isso é empreender, empreendimento. Então, quando a gente pensa em empreendimento, você vê que toda nação que tem um pensamento de empreendimento a partir já do modelo de educação, ela realmente acende a outros níveis, né? Então, se a gente pega o exemplo do Brasil, você não tem uma fábrica de carro. Todas as fábricas que tem aqui, que o pessoal chama fábrica, são montadoras de carros de outros países. Estados Unidos, Itália e outros tantos, ou seja, Japão, né? Então, nós não temos uma fábrica. Já tivemos e fechamos, né? Nós tivemos a CBT, Companhia Brasileira de Tratores. Nós tivemos a FENEME. Nós tivemos o Gurgel, né? E na década de 70, o cidadão, seu proprietário, criou o primeiro carro elétrico, né? E aí, o que houve? Não houve um apoio para esse empreendedor. Por quê? Porque nós não temos uma formação, uma ideia e um incentivo a empreendedorismo. Não sei se alguém de vocês já tentou, por exemplo, fazer um registro de uma marca de alguma coisa, um registro, uma patente de algum invento. Eu já tentei uma coisa dessas. No Brasil, é uma das coisas mais burocráticas que tem. E, obviamente, que no momento que eu desburocratizo isso, eu amplio a possibilidade das pessoas empreenderem, né? Então, a cultura do empreendedorismo tem tudo a ver com o que a gente trabalha, por exemplo, da proposta do viver no campo. Porque eu preciso empreender para ir para o campo. Eu preciso ter uma mente empreendedora. Porque a ideia que a gente vem trabalhando com os grupos é que eu pegue um tomate, qualquer coisa que eu colhe, um milho, qualquer coisa, e eu dei um acabamento nisso, vamos dizer assim, um invólucro nisso, certo? Para colocar isso no mercado. Então, eu estou preparando um produto, eu dou um nome a esse produto, eu dou um valor, eu agrego um valor, como se diz, a esse produto, e eu coloco isso no mercado. Então, aí eu estou empreendendo. E o que acontece, o comum, no país, é a quantidade de intermediários que tem. Então, aí dá para a gente fazer uma analogia de uma coisa bem interessante, que é assim, ao mesmo tempo que tu tem baixo número de empreendedores, certo? Muitos intermediários, baixa número de cooperativas, eu tenho alto número de pessoas muito ricas no Brasil, e concentração de capital. Então, vamos tentar entender por que acontece isso, sem criticar A ou B. A ideia não é essa. A ideia é a gente entender os princípios que levam a gente a tomar um rumo para um lado ou um rumo para o outro e ver o que a gente pode fazer, não só para nós, mas como também para os outros. Então, quando eu tenho uma quantidade de atravessadores num sistema, seja ele qual for, se eu estou vendendo repolho, como eu falei, ou parafuso, ou um automóvel, é sinal que existe uma falta de cooperativismo, certo? Então, se existe um fomento, se existe uma egrégora, se existe uma intenção, se existe uma visão de cooperação, eu tenho um número maior de cooperativas. Quando eu tenho um número maior de cooperativas, eu não tenho atravessadores. Então, quando eu começo a pensar no coletivo, eu paro de pagar atravessadores. E o Brasil é o quê? As pessoas têm uma visão individualista. Desde a escola, a gente pensa em competir e ser um indivíduo, e a partir desse processo, você fazer o que você chamou um tempo atrás da lei de Gerson, eu tiro vantagem. E o que acontece? Quando eu crio um sistema onde eu coopero, onde eu agrego outras pessoas, todos vão junto. Então, países como o Japão e outros tantos, está em primeiro lugar o coletivo para depois o indivíduo. Quando eu boto o coletivo em primeiro lugar, eu tenho o quê? Uma sociedade forte, que é o que não acontece para nós aqui. Então, o eixo central, que eu acredito que seja, o problema desses processos é que nos falta uma visão de cooperação. Então, por falta da cooperação, enche a estrutura mercadológica de intermediários. Eu acrescento uma quantidade gigante de intermediários, porque aí eu não tenho um sistema cooperativo que absorve o resultado do meu trabalho ou que apoia, de alguma forma, o meu trabalho. Então, esse é um pouco o pensamento que eu gostaria de conversar com vocês, porque o que a gente vem estimulando no trabalho do viver no campo, enfim, é que as pessoas empreendam, ou seja, desenvolvam algum produto, seja o que for, e aí eu pego esse produto, coloco um nome, dou uma cara para ele, dou um invólucro para ele e aí eu oferto esse produto. Aí pode ser um crochê, um tricô, pode ser um doce de batata, qualquer coisa, qualquer coisa que você possa fazer. Porque assim, nós temos uma ideia que arrumar trabalho é diferente de arrumar emprego. Existe uma tendência muito forte do brasileiro em buscar arrumar emprego. O que a gente está falando e discutindo é como é que eu gero trabalho e geralmente os pessoal falam muito em emprego, são coisas diferentes. Uma coisa é você ser empregado, outra coisa é você ser um trabalhador X, que você projetou e desenvolveu alguma coisa. Dentro dessa visão, você vai ver assim, teve um cidadão que foi Nobel, que montou um projeto onde ele sentiu a necessidade de várias mulheres muito carentes na Índia e na África e que costuravam a mão, por exemplo, e que precisavam costurar com uma máquina e ele rodando nas comunidades viu que havia uma necessidade das pessoas terem uma máquina de costura, mas elas não tinham recurso para comprar aquilo. Pessoas muito, muito carentes financeiramente. E isso era um valor baixo que as pessoas precisavam, tipo 90 dólares ou 100 dólares, qualquer coisa assim. Aí ele reuniu um grupo de mulheres e viu com elas assim, quanto vocês teriam por mês para dar para a gente montar um projeto de atender a todas vocês. Então era tipo dois dólares ou três dólares, algo assim, que elas tinham por mês para dar. Então todas se comprometeram a dar aquela quantia e a cada mês que se juntou aquela quantia era feito um sorteio e uma delas ganhava a máquina que elas estavam precisando. Então ele deu um impulso na primeira máquina, certo? Então o que acontece? Primeiro, eu atendo a necessidade de um grupo, eu posso juntar 10, 20, 30, 50, 100 mulheres ou pessoas, eu atendo a necessidade de um grupo com a parcela de cooperação de cada um. Cada um dá 10 reais, 100 mulheres são mil reais. Com mil reais eu posso comprar tipo uma máquina de lavar, por exemplo, eu atendo uma comunidade. Aí a cada mês você faz um sorteio, certo? E cada uma dessas pessoas vai ganhar então a sua máquina de lavar. E a cada mês que passa você tem menos pessoas para sortear, certo? porque as outras já ganharam, né? E tu monta um bolo de apoio, certo? Onde o pouco de cada uma é o montante que vai atender a cada uma delas no sorteio. Isso é desenvolver, ou seja, é empreender, né? E como é que tu consegue um resultado disso? A partir da cooperação, ou seja, houve uma intenção de cooperação, essa cooperação gerou um resultado, o resultado é que todas as pessoas são atendidas. Aí se eu tenho cada uma tentando por si, eu tenho que cada uma delas entrando num sistema numa loja de comprar a prestação pagando o dobro daquilo em um ano ou o dobro daquilo em dois anos ou enfim, na quantidade de prestações que pagar. Como é que eu rompo isso? Ou seja, agora de um lado eu tenho um sistema financeiro que está comendo o dinheiro dessa pessoa, do outro lado você fez um sistema onde as próprias pessoas queriam, vamos dizer assim, um micro banco, certo? Ou seja, cada uma dá uma quantidade, essa quantidade é a mesma que ela dá e o resultado da pequena quantidade de cada uma é um volume maior onde compra o equipamento para todas as máquinas, para atender a todas. O que que acontece? Nós não levamos isso para dentro do nosso sistema de ensino, a gente não discute isso dentro do sistema de ensino e isso é o que a gente chama de desenvolvimento endógeno, ou seja, eu estou criando um processo de desenvolvimento para atender uma população X a partir de uma necessidade, ou seja, eu pego a necessidade das pessoas, analiso essa necessidade, em vez de eu afundar com essa necessidade, eu entendo essa necessidade como uma possibilidade para fazer algo, que é o que Bill Morrison fala em permacultura, que todo problema é uma oportunidade para você criar uma solução, então eu entendo a necessidade das pessoas, reúne essas pessoas com as mesmas necessidades, certo? E no momento que eu estou reunindo elas, eu crio um elo de ética e de compromisso com os outros, então eu começo um processo, além de resolver a questão financeira das pessoas, você começa a fazer, a fortalecer um processo de cooperação, onde as pessoas se cuidam umas às outras, que é o que está nos faltando, nos cuidarmos uns aos outros, e aí então essas pessoas se cuidam e essas pessoas se cuidando umas às outras elas acabam resolvendo os problemas de todas, e aí tu fica vendo o que? Qual é o teu sentimento? Que você está, que é o termo em inglês empowerment, eu estou me empoderando com meus 10 reais que eu dou por mês, me sinto empoderada porque eu estou conseguindo fazer com que a outra receba uma máquina ou qualquer uma ajuda X e eu também na sequência vou receber e aí a ajuda de poucos acabou fazendo a realização de todos. No momento que eu termino uma primeira etapa onde você cumpre uma primeira etapa e a rodada termina que todas essas pessoas têm o que estavam precisando, você pode então partir para a próxima etapa que seria a reforma do banheiro da casinha do sujeito, enfim, N coisas que pode ser assim. Teve um fato que aconteceu que a gente fez numa comunidade quilombola que o problema era outro, similares, mas também era em função do problema da individualidade, ou seja, cada indivíduo estava tentando resolver de uma maneira e no momento que foi feita uma lógica de reunir essas pessoas no problema comum foi feito um resultado interessante. Então, o que que acontecia? Essa comunidade vive muito afastada da cidade em zona rural onde a estrada é praticamente impraticável, certo? ou seja, um passado de ruim, não tem equipamento que vá lá, arrumar da prefeitura, etc. Então, tinha um custo operacional, vamos dizer assim, para fazer o deslocamento muito alto. Cada um desses indivíduos quando precisava, quando comprava, fazia suas compras, voltava para casa e pagava um táxi até onde o táxi podia ir e levava essas compras para casa. Então, aí tem dois fatores. Primeiro, em função da distância, ela ia num mercado mais próximo da periferia, da cidade, não ia até o centro da cidade, ia no mercado de periferia. O mercado de periferia, por sua vez, compra do mercado grande do centro da cidade e revende. Então, ela já pagava mais caro. Dois, ela pagava um táxi para poder trazer a mercadoria até em casa. Isso foi lido, como a gente chama, como a gente tem trabalhado com os grupos, a leitura da paisagem. A leitura da paisagem que a gente fala não é só a paisagem da natureza, mas a leitura também do movimento das pessoas, dos carros, das casas, enfim. Então, quando você lê essa paisagem num todo, dentro de uma visão espacial, que eu estou vendo esse caminho de formiguinha, essas pessoas indo e vindo, cada uma indo sozinha fazer isso, qual foi a proposta? Vamos montar na comunidade um pequeno galpão. Esse galpão, isso aconteceu, que eu estou relatando, esse galpão vai ser o mercado da comunidade, certo? e eles ouvindo, ou seja, a ideia era que entendessem a proposta. Então, nesse galpão vamos criar uma associação, uma associação que você cria numa semana com um advogado, com o CNPJ, onde essa associação compra com o CNPJ, então aí você já compra por um preço mais baixo, tudo que não era perecível, contrata um caminhão para transportar, então eu tenho um frete só, e eu posso fazer compras esparçadas por mais meses e toda essa mercadoria então vem para esse pequeno galpão que é próximo à casa de todos, certo? E daí você vai começar a dar baixa nos produtos que cada um está levando. E aí, na época, isso, hoje tem cartão de crédito, na época então a associação tinha um talão de cheque, coisa que as pessoas nunca tinham nem visto, né? Então, o indivíduo começa a empoderar-se porque agora ele é associado a uma associação onde outros que são, passam as mesmas necessidades dele, estão ali naquela reunião, decide-se por um presidente, decide-se por um tesoureiro, né? Tem um caixa onde as pessoas todas participam sabendo qual o dinheiro que está entrando, qual o dinheiro que está saindo, já temos um talão de cheque, duas pessoas vão às compras, quando a mercadoria chega a comunidade recebe todas, organiza-se em prateleiras e aí ele tem um mercado que é da comunidade a partir do CNPJ que ele criou. Certo? O que que aconteceu aí? Isso aconteceu, foi feito, você chama quilombolas em rede. O que que aconteceu a partir daí? Eu tenho, primeiro, as pessoas se sentem valorizadas, empoderadas, o nome que queira dar, certo? Começaram a comprar por um preço muito mais baixo do preço que estavam pagando, perderam menos tempo porque eu não tenho todos saindo para ir fazer um serviço na cidade, eu tenho um ou dois que saem para comprar a compra de todos porque cada um fazia a sua lista, entregava no determinado galpão, que era o mercado local deles, né? E aí duas pessoas saiam e faziam a compra para todos e aí então os outros podiam ficar na lavoura trabalhando, fazendo suas coisas porque tem alguém do grupo comprando, assumindo aquele papel na outra semana ou no outro mês, é outro, enfim, né? aí uma questão de reunir, organizar e as pessoas discutirem e se entenderem nisso. Há um crescimento em vários níveis com isso, as crianças estão vendo o que os pais estão fazendo, você está fazendo aquilo e aí tu começa esse empoderamento que a gente fala é importante porque é um notório dever nas pessoas um amadurecimento, então aí entra uma coisa que eu tenho dito que é que a gente é meio infante planetário, vamos dizer assim, ou seja, a gente não entende as simbologias da vida, não entende os sinais que as coisas se manifestam, né? E vai vivendo no meio, vai vivendo, vai comendo, vai dormindo, né? Mas no momento que você consegue organizar uma coisa dessas, as pessoas começam a se ver diferente e a ver o outro diferente, o mundo diferente, né? Ou seja, aí ela começa a ver que as possibilidades de trabalho e de coisas dela completamente mudam completamente. Então aí entrou uma segunda fase do processo depois que isso estava realizado. É o seguinte, bom, nós moramos no campo, vamos na cidade para comprar alguns produtos perecíveis, sabão, etc, 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 trouxemos essas coisas, agora temos um mercado, pagamos um frete só, temos menos custo, gastamos menos tempo, etc, etc. Só que agora tem a segunda parte, o caminhão vai voltar vazio, o caminhão que trouxe a mercadoria, certo? Vai voltar vazio, não, o caminhão tem que voltar cheio, então aí tem uma outra sacada, então pare um pouquinho, vamos combinar o seguinte, o dia que a gente for buscar, ir nas compras, enquanto as duas pessoas estão indo fazer as compras na cidade, nos mercados maiores, onde o preço era mais barato, o grupo que fica organiza o que tem, a batata, hoje mesmo nós colhemos aqui, batata, mandioca, o grupo que fica colhe a batata, mandioca, abóbora, o milho, tudo que tem, vê o que é excedente, o que não vai comer, porque não vai comer tudo, e esse que não vai comer você traz para o barracão, certo? E o que eu estava chamando galpão que era o barracão, traz para o barracão, então o caminhão quando volta, em vez de voltar vazio, opa, agora eu já tenho mais um ganho, ou seja, então a gente fala que em permacultura cada elemento deve cumprir uma função, agora o caminhão vai cumprir duas funções, porque ele estava só vindo trazer a mercadoria, agora ele está vindo trazer e está indo levar, então na volta esse caminhão já leva a batata, já leva a mandioca, já leva o feijão, já leva o milho, enfim, leva o que tiver, certo? Mas aí você já planejou, já se organizou para fazer, então aí precisa o que? O grupo tem que sentar e conversar para poder chegar naquele resultado. O nível de unidade de uma comunidade quando você começa a organizar essas coisas cresce absurdamente e aí em vez das pessoas se reunirem para falar um dos outros, certo? Porque também o nível de fofoca é outra coisa absurda que acontece nesse país e nós temos um programa chamado Big Brother que é o apogeu, o ápice de um absurdo desse, né? Então as pessoas se reúnem então para discutir trabalho, se reúnem para discutir soluções, certo? Com a pouca informação que tem, se é analfabeto, se não é analfabeto, se é letrado, não importa, importa que ela está ali, ela tem uma necessidade e ela tem uma potencialidade, ela produz o alimento, ela faz um crochê, ela faz não sei o que, tudo que era produzido na comunidade, fosse o que fosse um banquinho de madeira, qualquer coisa, ia nesse caminhão e aí nós temos então agora uma feira, então agora eu vou e trago o que eu não posso produzir da cidade, mas eu quando vou de volta eu levo o que eu produzi aqui. Isso é desenvolvimento. Essas coisas nós tínhamos que estar discutindo nos cursos de economia, nós tínhamos que estar discutindo desde a escola primária que isso é educação. e aí nós ficamos falando do PIB, que o PIB sobe, que o PIB desce, e o PIB é produto interno bruto e eu tenho brincado que é produto interno bruto ou produto interno burro, por quê? Porque o que acontece é o seguinte, quando eu estou comendo aqui, por exemplo, hoje as pessoas que trabalham comigo levaram para casa batata, levaram mandioca, levaram tomate, levaram sei lá, outras coisas aqui, porque a gente colheu várias coisas hoje. Tudo isso que a gente está comendo e que eles estão comendo agora na casa deles não entra no PIB, certo? Os ovos que a gente comeu hoje, nada disso entra no PIB, o arroz, enfim, por quê? Porque eu plantei, colhi aqui, então isso, como não tem nota, porque eu comi, vou tirar nota para mim mesmo? Não, ou seja, os funcionários que trabalham aqui que levaram para casa deles para eles comerem, também não. Então, quanto acontece de coisas, no país que não tem nota, ou seja, que é diretamente do produtor para o consumidor, tem quem está plantando para quem está comendo. N coisas, infinidade de coisas, eu trabalhei com várias comunidades já. Então, aí tu vai na casa de um, um troca lá meia dúzia de saco de milho por um porco, o outro trocou uma vaca por um burro, e por aí vai, uma carroça por não sei o quê, ou seja, essas coisas acontecem, se chamava escambo isso, isso sempre aconteceu. E aí, a gente fica analisando essa coisa do PIB, produto interno bruto, porque subiu, porque desceu, que diferença fez na vida das pessoas isso? Ou seja, então, essa mentalidade do economista que fica analisando os dados a partir de grandes corporações que se instalaram, deixaram de se instalar no país, o que está vendendo, o que não está vendendo, muda muito pouco a realidade da maior parte da população, porque boa parte da população está fazendo coisas que não tem nota, que não tira nota, que não existe nota, e nós estamos falando um número gigantesco disso, por isso que eu brinco que é o produto interno burro, porque a gente pode montar um grande projeto de desenvolvimento envolvendo milhares de pessoas e não mover uma vírgula no PIB, não mover um zero no PIB, com certeza, como isso que eu acabei de contar, ou seja, você pode fazer ações dessa natureza gigantes, vou contar outro fato a partir dessa lógica que a gente chama de desenvolvimento endógeno, a partir dessa lógica de trabalhar a partir da necessidade, em outra comunidade, tinha próximo um frigorífico e esse frigorífico embalava produtos de conserva para mandar para a Europa, certo? Então, consumia tomate, consumia cebola, consumia alho, consumia salsinha, N coisas, certo? para botar na conserva para vender, pimenta, enfim, bom, e em determinado momento entramos em contato com esse cidadão, diz assim, vocês compram onde isso? Ele comprava na capital, da capital até esse lugar dava mais ou menos 400 quilômetros, e aí foi feita uma proposta seguinte, vem cá, se a gente produzir tudo isso, você compra, certo? o sujeito não, com certeza, porque a vantagem se eu comprar aqui de vocês, da comunidade, é que quando eu trago o produto da capital, ele já está dormido um dia ou dois dias, eu tenho pressa em elaborar ele aqui antes que eles traguem, e se vocês me venderem aqui, eu estou pegando um produto fresco que ele dura mais tempo para eu processar, a gente ficou, opa, aqui tem fundamento para ele e para nós, os dois vão lucrar, reunimos vários agricultores, e aí colocamos o seguinte, bom, temos uma oportunidade de vender x quilos disso, 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 tantos maços daquilo, assim, 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 certo? Quem interessa em plantar, né? Ah, eu, eu, outro, 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 muitos nunca tinham plantado aquilo, então aí foi dividido assim, quem quer pegar tal coisa, pegar tal coisa, quem não sabe o plantio daquilo, a gente começou a trabalhar a informação, por isso que a gente tem dito nos cursos, informação organizada, é recurso, ou seja, pegamos as pessoas que não sabiam, mas que queriam fazer, se organizou as informações, as épocas de plantio, espaçamento, organizar, papapá, parará, né? E aí montamos um plano, onde conseguimos um veículo para recorrer, que a própria instituição cedeu, um veículo para recorrer os agricultores, para recolher os materiais, né? A prefeitura deu um apoio para nós levarmos um caminhão, para levar adubo, para fazer não sei o que, não sei quanto, e a gente acabou montando um boom, um grande esquema de produção de alimento a partir desses agricultores para atender essa indústria. O cara, o dono da empresa, achou fantástico, porque ele começou com produtos frescos, muitos deles eram orgânicos, certo? Parou de ter que comprar na capital, os agricultores tiveram um acréscimo de renda absurda, certo? E tudo ficou integrado ali. E o que acontece? Houve um fomento de reuniões, teve que ter reuniões periódicas, porque essas pessoas todas trabalhavam junto, o veículo tinha que passar na casa deles, ele tinha que estar de prontidão com aquilo, olha, sábado vai passar a caminhonete, o que vai ter no sábado para entregar? Precisamos de tantos quilos, daquilo, daquilo outro. E aí o que acontece? A pessoa começa a empreender. E a gente está achando que para desenvolver uma cidade, para desenvolver um país, tem que vir, a fábrica, não sei do que, não tem que vir nada, não tem que vir nada. O que tem que vir é ideia na cabeça, reunir as pessoas e a partir das necessidades das pessoas a gente fazer a mudança. A mudança vem de dentro do município, a mudança vem de dentro da gente e vem de dentro do lugar que a gente mora. Vou dar um outro exemplo para a gente ver como tem coisa nesse país para fazer. Existe uma infinidade de coisas nesse país para fazer. E o que eu mais assisto em cada vez que tem uma campanha eleitoral, eu não vejo ninguém fazer uma proposta que tu sinta que tenha uma base, que tenha uma realidade, um pé no chão com relação a programas de desenvolvimento. Certo? E é isso que o país precisa. Eu preciso criar programas de desenvolvimento para que as pessoas se empoderem, para que as pessoas tenham capacidades ampliadas, porque tem gente que sabe fazer coisas e nem sabe ou ninguém sabe que ele sabe que você pode potencializar. E aí, o que acontece? O cara colheu, seja o que for, a filha dele que está dentro de casa, a esposa, enfim, todo mundo vai se envolver naquilo. Um vai lavar aquela fruta, o outro vai embalar, o outro vai transportar, o outro vai fazer não sei o que. Ou seja, e aí você agrega as pessoas todas que estão à margem, que a gente diz, existe uma população marginal, não sei o que. sim, nós temos que pegar todas essas pessoas que estão à margem e trazer para dentro de um processo, mas não com intermediários, sem os intermediários. Por isso que é importante a visão de cooperação e a integração. Esse seria o papel, por exemplo, para não falar em governo federal, esse seria o papel, por exemplo, dos secretários das cidades, de desenvolvimento da cidade, de pensar em coisas dessa natureza. e uma vez saiu uma reportagem em um determinado jornal bem conhecido que as ONGs, as organizações não governamentais, faziam mais por menos, porque todo tempo a gente vem trabalhando essas coisas, ou seja, entende, olha na comunidade o que está acontecendo e aí a partir desse processo você tenta criar uma solução, você tenta criar um resultado e isso é desenvolvimento a partir de uma visão endógena. Vou dar um outro exemplo que ficou bastante conhecido também. eu fui trabalhar em uma determinada comunidade, fiz uma proposta porque aqui nós estamos num clima edafoclimático propício para a produção de sementes de hortaliça porque tem bastantes horas de frio, enfim, e fiz uma proposta para essa cooperativa de produzirmos semente orgânica. Para você ter uma ideia, na época não havia nenhuma empresa de semente orgânica na América Latina, certo? Foi um pouco surpreso aquilo, mas eles acabaram acatando a ideia, certo? Eu peguei 48 agricultores e entrevistei, desses 48 peguei 12 que eu vi que estavam bem focados em desenvolver aquela ideia junto comigo. E nós começamos o projeto do que foi chamado a Bionatur, Sementes Ecológicas Bionatur. Começamos a produzir semente orgânica, certo? E a partir disso o que acontecia? Envolvia primeiro toda a família, certo? As pessoas tinham que se reunir porque nós tínhamos que discutir o que plantar, quanto plantar, aonde plantar, como é que nós íamos vender, como é que não íamos vender. Ou seja, organizamos um CLPJ, organizamos uma unidade de beneficiamento de semente, uma UBS, organizamos todo um processo das quantidades que iam ser plantadas, das variedades que iam ser plantadas. Você tem ideia, agricultores que estão lá plantando alguma coisa talvez para vender, sabe lá para quem, para um intermediário. De repente ele faz parte de uma reunião onde ele é parte de uma cooperativa que está vendendo semente orgânica que é única na América Latina, certo? Onde no rótulo da embalagem está o nome dele, ou seja, semente tal produzido pelo agricultor tal, papapá, data tal, não sei o que. Quanto vale isso? Aí tem a coisa do valor e preço. Ou seja, preço é o que tu compra no mercado. Valor é uma mãe que amamenta uma criança e olha uma criança. Isso é valor. E esses valores, né? E aí o que acontece? As pessoas crescem quando uma coisa dessa acontece, né? Quando se possibilita, quando se cria, perdão, uma possibilidade de desenvolver uma ação dessas. Isso foi feito há 20 anos atrás, mais ou menos. Eu montei a Bionatura em 1996, fim de 1996, né? E hoje envolve milhares de agricultores e nasceu um projeto assim de 12 agricultores apenas. outra coisa que a gente tem que pensar. Pensa pequeno, começa pequeno, sem fazer grande alarde, né? E aí, ao contempo, tu vai construindo o processo e o processo por si só depois caminha. A gente conversa sempre pensando assim, como é que eu vou desenvolver um trabalho numa comunidade, mas como é que eu saio daí? Ou seja, então quando a gente começa o trabalho, eu tenho que pensar como é que eu saio do trabalho, certo? Pra quê? Pra que as pessoas não fiquem dependendo da tua intervenção. Então eu vou lá, monto um processo e aí eu já tenho que ir construindo a minha saída assim que eu comece. Ou seja, você já tem que ir criando uma forma pra que as pessoas vão se inteirando, se empoderando e assumindo os seus papéis, certo? Pra que num determinado momento você caia fora e não fiquem e não sintam falta da tua presença ali que aquilo possa funcionar. Porque não pode criar um processo dependente, com as pessoas. Então, se a gente for analisar a quantidade de coisa que tem nesse país pra ser feita e pensar que hoje, por exemplo, e eu não tô fazendo uma crítica por fazer, tô colocando aqui várias soluções, mas nós estamos entregando soja em grão no porto, nós estamos entregando boi vivo nos mercados, tá indo pra vários países navios e navios de boi vivo, ou seja, nenhum país sério faz uma coisa dessas. ninguém pega um grão bruto e vende num mercado assim. Ninguém entrega um animal vivo. Isso se fazia lá no século XVIII. A gente já fez isso e não deu certo. Nós já fizemos isso com a borracha, entregamos borracha e não tinha fábrica de pneu no Brasil. Depois fizemos isso com café, nós entregávamos grão de café e vinha pó de café pro Brasil. E os cafés solúveis, tudo importado. Depois nós fizemos com álcool agora, isso foi ontem, na década de 70, ou seja, montamos todo um projeto do Proálcool com o grande cientista brasileiro, o João Batista Vidal, montamos uma mega usina de álcool, montamos carros movidos álcool, caminhões movidos álcool, montamos toda uma estrutura e hoje nós estamos importando o álcool dos Estados Unidos. Essa é a realidade de agora. Então, eu acho que falta no país empreendedorismo, valorizar o empreendedorismo e tem se valorizado em excesso a titulação, em excesso o emprego certo da hora certa, do dinheiro no fim do mês, do funcionário público e é por isso que o resultado de todo esse pensamento é o que a gente assiste com os políticos brasileiros cada vez mais, tirando mais, em vez de cada vez dar mais, em vez de cada vez crescer mais, a possibilidade que essas pessoas deveriam estar apresentando para nós como soluções de desenvolvimento desse país, de fazer esse país dar um salto quântico, cada um deles está tentando aumentar o seu próprio capital. Quem gosta de dinheiro, monte uma empresa, seja empreendedor, a política não é para isso, a política é para as pessoas ajudarem o país a dar um salto. Então, quem tem boas ideias para isso, que faça isso, que entre nisso pensando nisso, não entre nisso para ganhar dinheiro, certo? Para isso, você vira um empreendedor, vai ser um empresário e vai ganhar dinheiro com isso, porque não é justo com a população. Então, na verdade, se a gente pensar na quantidade de coisas que a gente teria no Brasil para desenvolver, de tudo, há pouco tempo atrás eram raras as pessoas que podiam comprar uma máquina de lavar, pouco tempo atrás, ou seja, os valores eram absurdos. Você tem ideia quantas mães sustentaram uma quantidade gigante de filhos, conseguiram fazer os filhos estudar, arrumar emprego, etc, etc, lavando roupa, certo? Muitos que estão assistindo aqui talvez tenham passado por isso, lavando roupa e vendendo roupa lavada, a trouxa que se falava, tem cenas, tem pintores que pintaram essas situações. Quantas dessas pessoas a gente podia ter melhorado a vida delas se tivesse feito um programa para que a gente atendesse um financiamento específico para comprar a máquina de lavar? Ou seja, é tão simples isso. uma máquina de lavar, juntar meia dúzia de pessoas, juntar um fundo e comprar as máquinas de lavar para as pessoas. Quantas pessoas estão tentando em casa ganhar dinheiro com a costura, com uma máquina velha ou mesmo fazendo coisa à mão que podia estar se ajudando nisso. Mas não, nosso pensamento é assim, não, vamos trazer uma grande fábrica de tratores, vamos trazer uma grande fábrica de carros, nós vamos trazer a maior empresa, não sei do que, por aí vai, né? Por quê? Porque o nosso pensamento é sempre essa mega coisa e a coisa não se resolve assim. a coisa se resolve do pequeno para o maior, não do maior para o pequeno. Nós estamos com o pensamento errado. O desenvolvimento endógeno tem força porque ele é construído a partir da base e essa base é construída a partir das necessidades das pessoas. era isso que eu tinha para colocar para vocês sobre empreendedorismo. Coloquei vários exemplos, não vim fazer uma crítica vazia sobre todas as crises que se passam, etc., porque eu acho que tem uma infinidade de soluções. Na pior crise surgem várias soluções, né? E agora está passando nós todos por uma crise da pandemia, enfim, né? E eu acho que tem N possibilidades das pessoas fazerem coisas, né? Outro dia eu brinquei com um amigo que há um tempo atrás a gente para arrumar um emprego precisava ter curso de datilografia, né? Quem tem a meia-idade deve ter feito curso de datilografia e você tinha um papel onde dizia que você digitava tantas palavras por minuto, etc., etc. Curso de datilografia para poder arrumar um emprego. Se tu dissesse naquela época, aí eu vou falar um pouco de uma outra forma, se tu dissesse naquela época que as pessoas iriam digitar com o polegar, ninguém ia acreditar numa coisa dessa, né? E hoje a gente, as pessoas digitam com o polegar, eu não consigo, eu digito com os dois dedão, mas tu viu os jovens digitam com os dois polegar e tem gente ganhando fortunas na internet digitando com os dois polegares. Então aí entra uma outra coisa que eu gostaria de colocar, que é o seguinte, embora todo mundo achando que o único jeito de sobreviver, de ganhar dinheiro, é passar pelos cursos universitários para depois arrumar um emprego, né? Existe uma infinidade de coisas ainda, e de trabalhos ainda para serem feitos que nem se sabe ainda que vai acontecer, porque ninguém imaginava, certo? Que nós íamos digitar com o polegar um tempo atrás, ninguém imaginava que a gente ia ganhar dinheiro com o computador, né? Eu fiz curso de computação em 1982, certo? Não existia computador, só a Caixa Federal no Brasil tinha computador. O curso era no papel, com o lápis na mão, a gente escrevia input, output, basic, COBOL, aquela coisa toda, escrevia num papel, se trabalhava assim. Quando a gente conseguia no computador, encher X mais X, não sei o que, fazer a cara do Cristo, a cara não sei o que, aquilo já era o máximo do máximo, o supra-sumo que a gente conseguia fazer uma coisa daquela, fazendo programação de computador, entradas e saídas, etc., e era usada apenas para banco, isso em 1982. E um amigo, que era diretor de uma empresa de design, diretor de uma empresa de arte, disse para mim assim, por que você está fazendo esse curso, isso é encheção de linguiça, como se diz, isso nunca vai ter futuro, não tem futuro nenhum. Bom, hoje você imaginar uma empresa ou alguém sem um celular ou sem um computador era praticamente impossível, então a gente nem sabe quais são os próximos empregos que nós vamos ter, quais são os próximos trabalhos, melhor dizendo, que nós vamos ter por a frente. Talvez, a gente vai digitar com o nariz, eu não sei, eu não posso afirmar, porque nós estávamos digitando agora com o dedão. Então, existe ainda uma quantidade gigantesca de coisas a ser feita, então nós teremos que abrir o nosso horizonte, abrir a nossa mente para ver o que a gente pode fazer para desenvolver. Então, de repente, você está aí com uma criança em casa e com 15 anos e reclamando que ele não sai da frente do computador. E talvez o negócio dele é ficar na frente do computador mesmo e aprender a fazer jogos, aprender a trabalhar com marketing digital, aprender a não sei o que e ele pode em um ano estar milionário. E se você achar que eu estou exagerando, faça uma pesquisa sobre isso e você vai ver que tem pessoas ficando milionárias da noite para o dia fazendo essas coisas. Então, e de repente, não, esse menino só desenha, só quer desenhar, de repente ele é um artista e você está insistindo para ele aprender matemática ou não sei o que quando ele tem que aprender desenho, bota ele aprender desenho. Ah, só quer tocar violão, então bota ele aprender a tocar violão. Então, de repente, a gente está com a mente ainda obtusa de que nós temos um formato e um único formato de fazer com que a vida se resolva financeiramente ou seja do que for. então, está nos faltando uma mente de empreendedorismo. Então, fica aí uma dica para a gente refletir da quantidade de possibilidades que nós temos de coisas para fazer no Brasil ainda, ainda, porque nós só temos fábrica de bicicleta que é a Calói, não temos fábrica de motosserra, não temos fábrica de praticamente nada, então nós temos uma possibilidade gigantesca. Outro dia, eu fui numa loja de um cuteleiro, um cidadão que fabrica a faca, fiquei muito honrado de saber que um cidadão da cidade aqui está fazendo um artigo de alta qualidade, então as pessoas têm que empreender e a gente acha que tem que passar por todo um processo universitário para poder depois lá arrumar um emprego. Então, acho que dá para começar amanhã a empreender, eu não preciso esperar não sei o que. Então, vamos parar de procrastinar, que procrastinar é criar dívida para o futuro e vamos projetar, certo? Então, paremos de procrastinar e começamos a projetar, paremos de criticar e de procrastinar e projetamos, porque também só ficar criticando também não adianta, porque nós não vamos resolver as coisas assim, nós vamos resolver as coisas fazendo. Então, fica aí uma boa dica para vocês, um grande abraço, uma boa noite e até o próximo Sopão ou até o próximo Chimarrão. O Chimarrão com a Tati e o Jão é terça e quinta e o Sopão comigo vai ser às sete horas, terça ou quinta, tá bem? um grande abraço para vocês e até breve.